Em 2020, a Casa Natura Musical completa 3 anos e queremos agradecer todo mundo que está com a gente nessa trajetória. Porque somos uma casa feita de pessoas e cada pessoa importa. Muito obrigada por confiar no nosso trabalho e principalmente por acreditar que a riqueza da música brasileira está na sua pluralidade. Desde 2017, já foram mais de 400 shows e mais de 200 artistas de diferentes ritmos, movimentos e regiões do país. E a gente vem trabalhando cada vez mais para que o nosso palco, físico ou virtual, seja um espaço diverso e inclusivo. Porque acreditamos que a música nos ajuda a entender o mundo. No nosso terceiro aniversário, não vamos poder nos reunir fisicamente. Mas isso não nos impede de comemorar. Programamos lives com shows e conversas sobre música e afetos, tão importantes num momento como este. A gente também pode se encontrar nas nossas playlists, redes sociais e newsletter, sempre falando sobre música. Porque é ela que nos move e nos conecta com as pessoas, seja no palco ou na live. Casa Natura Musical. Nos encontramos na música.